Hoje o Na Telinha traz essa grande dançarina, Ana Carla Tavares, conhecida como Carlinha Tavares. Ela é poderosa e bastante profissional na sua área. Várias apresentações em shows de bandas, cantores e DJs. A A. Agata também é modelo fotográfica e influencer em suas horas vagas. Carlinha Tavares tem bastante dedicação no que faz e está entre as maiores do Pará. A dança pra ela é viver intensamente e viver é exibir seu talento profissional com muito amor à cultura paraense. Carlinha Tavares, obrigado por contribuir tanto com a nossa cultura. Hoje nós, do site Sons do Pará, dedica esse espaço pra você com muito amor e respeito pelo seu trabalho. E agora fiquei com um pouquinho de Carlinha Tavares. Carlinha Tavares